Fala galera, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Galera, chegou esse equipamento pra gente, P4 Agora nós temos o P4 aqui no canal E o Mavic Pro Galera, a Samira vai mostrar o equipamento aqui pra vocês Que é o equipamento de sorteio de Natal Tá galera, ele vai chegar pra gente Até o dia 20, ele tá aqui em minhas mãos Então o sorteio vai ser do dia 20 Ao dia 24 Depois eu informo pra vocês o dia correto e o horário Vai ser ao vivo Galera, vocês vão deixar nesse vídeo Um comentário, Papai Noel Eu quero ir embaixo desse comentário Eu quero que vocês deixem algum comentário Desses dois equipamentos, que tipo de voo vocês querem Que a gente faça, tá? E dos 500 e 1000 inscritos, tudo normal ainda Quando chegar 500 inscritos a gente faz um sorteio E quando chegar 1000 a gente vai fazer outro, tá galera? Obrigado, viu? É um like, se inscreve, compartilha Isso aí E ative as notificações, galera Forte abraço, fiquem com Deus Tchau 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 Tchau